O galpão onde os medicamentos estavam guardados fica no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Ao todo, a polícia conseguiu recuperar cerca de 10 milhões de reais em remédios. O local pertence a Cláudio Quirara. Segundo a polícia, Cláudio é o líder do esquema criminoso. Também é considerado um dos maiores ladrões de carga de medicamentos do Brasil. Com toda certeza, um dos maiores subtradores de cargas de medicamentos envolve a negociação desses medicamentos com redes de farmácia, com conhecimento prévio dos proprietários dessas redes de farmácia. Além de Cláudio, a polícia também prendeu mais sete pessoas. Entre elas, estão dois donos de farmácias do interior do estado, dois homens que agiam como auxiliares de Cláudio, dois intermediários e o motorista da quadrilha. As investigações duraram oito meses e começaram depois que medicamentos sumiram de uma indústria de Anápolis. Essa já é a segunda fase da operação, que no início prendeu outros dois homens do grupo criminoso. A maioria dos medicamentos era furtada e desviada para as cidades do interior de Goiás e também de outros estados. A investigação começou com dois roubos de cargas de medicamento que se deram após o embarque no estado de Goiás, atravessando os limites do estado, já na unidade federativa de São Paulo e também de Minas Gerais, ocorreram os roubos. A polícia trabalhou com a possibilidade já desde o princípio que não se tratava de roubo e sim de um esquema delitivo em que envolvia, inclusive, empregados de laboratórios. Além de todo o medicamento encontrado no galpão, a polícia também encontrou vários receituários já preenchidos, carimbados e também assinados, o que indica que mais pessoas podem sim estar envolvidas no esquema. A polícia trabalha com a possibilidade de mais de 30 farmácias estarem envolvidas. Com toda certeza, a polícia terá a qualificação daquelas pessoas envolvidas e essas pessoas terão suas prisões pleiteadas. Na operação, participaram a Polícia Civil e a Polícia Militar de Goiás com a CPE de Aparecida de Goiânia, que prendeu em flagrante o grupo criminoso. Essas subtrações somavam ao todo mais de 20 milhões de reais de prejuízo. Além do que, esse medicamento era mais nada de forma insalubre, sem condições e causaria comprometimento para a saúde de qualquer um que utilizasse. A Polícia Rodoviária Federal também participou da operação, que desarticulou a quadrilha que circulava com toda essa carga pelas rodovias que cortam o Estado. Todas as ações que acontecem nessa modalidade criminosa, geralmente começam nas estradas, seja rodovia estadual ou federal. Mas o mais importante é exatamente esse grupo, essa força-tarefa montada com as polícias do Estado de Goiás, que está dando um golpe muito forte nos malas, nos criminosos. Ou seja, é o Estado combatendo a criminalidade a favor da sociedade. Então é importante que as pessoas entendam que todo produto vendido abaixo do preço precisa ser denunciado. E isso a força-tarefa tem feito assim com muita, muita vontade mesmo.